Espírito Santo, a Guarda Municipal da Serra fazia uma operação quando encontrou um homem em atividade suspeita. Ele tentou dar o perdido, tentou fugir, mas acabou agarrado pelos agentes da guarda. Ele era nada mais, nada menos do que o gerente do tráfico de Jacaraípe. Ele estava com arma, munições, drogas e, acreditem, estava com uma granada. O esquadrão antibombas teve que ser acionado para poder detonar o explosivo. A nossa delegada está com a gente? Nossa Suzy Faria está acompanhando essa história? É aqui, é aqui, ô meu Deus, deixa, agora eu quero, não, coloca ela aqui também, coloca ela aqui também. Coloca a Suzy aqui também, eu quero duas delegadas, ponto. Uma delegada aqui e uma delegada lá do outro lado. Ô Suzy, conta pra gente essa história maluca aí, hein? Quer dizer que a guarda deu o créu no maluco doido e aí, na hora do baculejo, encontrar até uma granada, né? Pois é, Douglas. Olha, a guarda municipal da Serra fazia a saturação no bairro das Laranjeiras, que vem enfrentando uma onda de violência crescente. Pra poder acabar com isso, os guardas fizeram, então, essa operação lá. Numa determinada rua, encontra um homem sentado na calçada, com um volume na cintura, e eles descobrem que é uma arma, tentam abordá-lo, ele tenta fugir, não consegue. Quando é agarrado pela guarda municipal, ele acaba dizendo aonde estavam as drogas que ele comercializava naquela rua. Pois bem, encontraram muita, muita droga dentro de uma residência e também numa mata. E dentro de tudo isso que a guarda estava recolhendo, também encontraram uma granada industrial. A comandante da guarda municipal da Serra, Laís Araújo, conversou com a gente hoje de manhã e você vai ter mais detalhes sobre essa operação da guarda agora. Vamos ouvir. Olha a quantidade de drogas apreendidas no bairro das Laranjeiras, na Serra. Foi na noite desta segunda-feira. Além de material de embalo, munição, um revólver e até uma granada. Tudo foi apreendido durante um patrulhamento feito pela guarda municipal da Serra. De acordo com a guarda municipal, eles estavam fazendo uma operação saturação no bairro das Laranjeiras, que é um bairro que vem dando muitos problemas. Quando de repente a viatura passa perto de um homem que está sentado tranquilamente ali numa calçada. Só que os guardas municipais observam uma coisa nele. Na cintura tinha uma arma. Eles então tentaram abordar. O cara tentou fugir, mas não conseguiu. O ser abordado pela guarda informou que ele é responsável pela distribuição de drogas ali na região do bairro das Laranjeiras. E no mesmo momento apontou que no local que ele estava sentado no terreno em frente, e na casa tinha uma vasta quantidade de entorpecente. A guarda prosseguiu nesse terreno e também nessa residência, e lá foi encontrada uma granada industrial intacta, e também mais munições e uma grande quantidade de entorpecente. A equipe anti-bombas do BME foi chamada e fez a destruição controlada do artefato. É o que aconteceu! É o que aconteceu! O que aconteceu no meio da rua onde a granada foi encontrada. Rua que foi isolada só pra isso. Esse tipo de material, ele é difícil ser encontrado em algum tipo de ocorrência, mas nas últimas ocorrências recentes, não é a primeira granada que a guarda apreende, tem sido bem constante esse tipo de material ser encontrado aqui no município da Serra. Fábio de Jesus, 28 anos, com quem todo esse material foi encontrado, tem várias passagens pela polícia, entre elas furto, roubo, posse de drogas e tráfico. Agora ele tem mais uma autuação, e por tráfico. Ele, junto com todo esse material, foram entregues pela guarda municipal da Serra na delegacia regional. Douglas, além da autuação de tráfico, ele também foi autuado por posse legal de arma de fogo. É com você. Que doideira essa história, né? Parabéns aí aos agentes, aos agentes lá da Serra, que chegaram macetando, macetando, macetando. Chegaram macetando, hein? É, macetando. É, doideira! Parabéns lá para os agentes da guarda municipal da Serra. Na hora do baculejo, encontraram drogas, encontraram armas, e aí, no final das contas, a cereja do bolo. Encontraram granada. E aí, na hora, a turma do esquadrão antibombas, né? Teve que chegar junto para poder detonar a parada. Olha só, rapaz, essa roupa aí deve ser pesada, hein? Pesada de com força. Parabéns aos agentes lá da Serra, minha gente, meu povo!